Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galerinha aqui, curte o meu canal, aqui é a Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013 Faz isso mesmo, vamos continuar com essas partidas aleatórias Por enquanto que não começa a sexta temporada do Doral dos Inscritos Só lembrando aquele ultra mega super inscrito Já fica aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, bastante like e bastante comentário Clica no sininho pra receber notificação de vídeos novos Compartilha os vídeos pra dar aquela força Vai aí na descrição do vídeo Vocês vão encontrar o link pro grupo do WhatsApp pra gente trocar uma ideia Vocês vão encontrar o link aí pro grupo do Facebook também Que eu tô postando, viram mexer, eu tô postando os vídeos lá também E vocês também vão encontrar o link dos canais parceiros, dos amigos que viram mexer Eu tô dando uma força aí para o canal Então vão aí na descrição do vídeo aí Dá uma força pro um deles aí, é o Dordeira Plays Galera, quem puder passar no canal do Dordeira Plays aí pra dar uma força lá Fala aqui do canal do Cobra Games Brasil Ajuda o cara, que ele que tá fazendo esses uniformes novos pra gente aqui Que eu trouxe pra vocês nos jogos anteriores E ele vai fazer, ele vai trazer, ele vai fazer mais uniformes Aqui pra sexta temporada, rapaziada Então eu conto com a força de vocês pra dar uma força pra ele Vai lá no canal dele e fala E aí cara, vim aqui do canal do Cobra Games Brasil O link tá na descrição do vídeo também, beleza? Sem mais de logo, vamos pra partida pra gente conversar um pouquinho Sobre essa sexta temporada também Hoje, rapaziada, eu vou jogar com esse time aqui O Zanu no gol O Eijima, Ogu e o Adi na defesa Taiga, Rikaru, Kirino e Sousuki no meio de campo Tsurugi, Yoshihiko e o Yuchi Tsurugi no ataque E vamos jogar contra esse time aqui Shouben, Gojou, Tatsuki, Yasha na defesa Rei, Tema, Goburis e Zanaki no meio de campo San, Namikawa e E... Eu sempre esqueço o nome disso aqui E... Einamu Se não me engano é Inamu, velho Eu não tenho certeza não, mas acho que é Inamu mesmo Então esse aqui é o time que a gente vai jogar contra E vamos aqui sem mais delongas Pra esse jogo aqui, rapaziada Espero que seja um jogão, velho Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse é um joguinho rápido Vamos fazer um jogo bem rápido aqui Enquanto que a gente conversa um pouquinho No jogo anterior, rapaziada, eu comentei com vocês Que hoje, quarta-feira Eu iria lançar um vídeo abrindo as inscrições Pra sexta temporada do Duelos do Escrito Mas infelizmente eu tive bastante contratempo durante essa semana Lembrando, rapaziada, como eu falo pra todos vocês O YouTube não é a minha fonte principal de renda Na verdade aqui ele tá muito bom de ser uma fonte principal de renda pra mim Como vocês sabem, os canais de games do YouTube Estão passando por muita dificuldade O YouTube não tá divulgando o canal E o YouTube tá cortando monetizações Como já passou do meu canal de vários vídeos aqui também O YouTube não tá divulgando Ou seja, o YouTube não tá divulgando o canal pra inscritos novos Pra pessoas novas Isso pra gente é bastante Porque... A gente perde visualizações E a gente só tem visualizações Daqui, então assim, os inscritos que estão aqui Não estão, a maioria não estão recebendo notificações O YouTube não tá divulgando o canal de renda pra inscritos novos O YouTube não tá divulgando o canal de renda pra inscritos novos Vamos tentar defender o YouTube Vamos tentar defender o YouTube Vamos tentar defender o YouTube Vamos ver o level 2 mesmo Defendemos Então, com isso a gente perde bastante Uma porque a gente perde visualizações E a outra porque o canal não cresce O canal fica empatado Porque o YouTube não ajuda o canal Vamos chutar Expend a zone E a gente abre o placar, rapaziada 1 a 0 Então, como eu tava falando O canal tá passando por um momento difícil Não só o meu canal Vários canais aí pequenos Porque o YouTube, como eu falei Não tá mandando notificações dos vídeos novos Para os inscritos E muito menos Divulgando o canal pra inscritos novos Então tá muito complicado Então, como eu tava falando Essa não é a minha principal post de renda Opa, muito louca essa técnica, velho Triângulo Não sei o dia da semana que vem Pode ser na segunda Pode ser na quarta Ou no sábado Mas se tudo der certo Rapaziada Se tudo der certo A semana que vem Esse vídeo sai Deixa eu ver se eu vou fazer Alguma substituição aqui Eu poderia colocar ele no gol, velho Seria divertido O que vocês acham, mano Não, mas é que ele tá falando Que ele é goleiro Mas ele não tem técnica de goleiro, cara Vou colocar ele na defesa Vamos trocar ele aqui Vamos colocar ele aqui No seu lugar Vamos colocar o Sam pra jogar Ah, a gente já fez o Triângulo Zeta, mano Então eles Vou trocar todos eles, velho A gente já fez todo o Triângulo Zeta aqui, mano Então vamos trocar eles Pronto Eu poderia colocar você Boa, você também já chutou Então vai você Boa Vamos lá Vamos para o segundo tempo Então o jogo O vídeo abrindo as inscrições Pra sexta temporada Sairá semana que vem Não me perguntem Se é na segunda Não me perguntem se vai ser na quarta Ou no sábado Um desses dias sairá Eu vou fazer o vídeo Abrindo a descrição Então eu peço desculpa Pra vocês aí, rapaziada Como eu falei Essa não é a minha fonte Principal de renda Então não posso dedicar Todo o meu tempo Principalmente para o canal Porque aqui eu já não tiro Quase nada desse canal Rapaziada O que a gente tira aqui Eu consigo tirar alguma merrequinha De quatro meses, velho É uma coisa mínima É uma história mesmo Nem cobre o esforço Que eu tenho Como eu falei muitas vezes Pra vocês No caso aqui do canal Eu faço mais do que eu gosto É um hobby Pra mim Porque eu não Não dá pra levar Serio do jeito Que tá aí o sujeito É mais pelo hobby É só porque eu não gosto É porque eu gosto De gravar e não quero Deixar mais esse vídeo Então eu junto Uma coisa com a outra Que é bem legal Vamos no Mix Max aqui Então é só pra vocês entender Não fiquem me cobrando muito isso aí Rapaziada Porque Não é algo que eu Tenha muita prioridade Porque E por isso que eu falei pra vocês O YouTube está acabando Com os canais de game E o meu canal Não fica muito atrás Principalmente O meu canal Virou mecha o YouTube Ele está tirando modificações Está tirando LBX Nara Mãe Monetização Ele dá Ele tira as monetizações Do vídeo Velho Então isso atrapalha bastante Mas A semana que vem vai sair Eu espero que eu desculpa Novamente pra vocês Espero que vocês também Entendam rapaziada Espero que vocês me entendam Vamos lá velho Muito louco né mano Defendeu Então eu vou ficar com o apoio de vocês aí rapaziada Diante de tudo isso que eu falei pra vocês aí O YouTube está querendo acabar com o nosso canal aí Não está ajudando Não está ajudando Não está fazendo esse vídeo novo A gente mal consegue ganhar inscritos Vocês podem acompanhar aí Os inscritos do canal Demora muito pra gente ganhar inscritos aqui Fazer o que né Então peço a força de vocês Que se inscreveu no canal sempre Se já como que é a força Se inscrevendo no canal aí Quem ainda não se inscreve Dando like nos vídeos Comentando em todos os vídeos aí Dependendo do Inazuma De Dragon Ball De Pokémon Sei lá De Naruto De todos os vídeos A maioria de vocês só dão importância Ao vídeo do Inazuma E o canal não é só vídeo do Inazuma Rapaziada É vários conteúdos Então a gente tem muito conteúdo Traga o conteúdo Trazer o máximo possível De conteúdo diversificado pra vocês Então contando com isso Eu peço com a força de vocês Não é só Inazuma no canal Rapaziada Vamos dar Vamos apoiar os outros vídeos Eu trouxe série de Crash De God of War Jump Force E um monte de coisa Eu tô trazendo séries E vai ter séries novas no canal também Falando de anime Um monte de coisa Que eu pretendo trazer futuramente Mas eu conto com o apoio de vocês Então A semana que vem Sairá o vídeo Abrindo nas inscrições Pra sexta temporada Peço desculpa novamente Pra vocês Isso aí era pra sair hoje Ficou pra semana que vem Não sei o dia ainda Se é na segunda Quarta Ou sábado E peço o apoio de vocês Já que o canal Tá passando por muita dificuldade Eu não gosto Eu mal falo isso pra vocês Mas dessa vez Eu tô falando Porque tá difícil mesmo O YouTube tá complicado Então peço o apoio de vocês Galera Como Não havendo só Os jogos do Inazuma Rapaziada Vamos ver todos os jogos Que eu mando aqui no canal Tem Digimon Tem Dragon Ball Tem Yu-Gi-Oh Tem de tudo Então vamos apoiar Esses outros vídeos também Da mesma forma que vocês Apoiam o Inazuma Beleza Então Muito obrigado Por tudo que ficar até aqui Valeu Tamo junto Falou é nóis Fui